Coração, eu abro meu coração O rei da glória, quem é? O rei da glória, Jesus Jesus, o rei é o rei, o rei é o rei Quem é? O rei da glória, quem é? O rei da glória, Jesus Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Quem é? O rei da glória, quem é? O rei da glória, Jesus Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é? O rei da glória, quem é? Quem é? O rei da glória, quem é? Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Quem é? O rei da glória, quem é? O rei da glória, Jesus Jesus, ele é o rei Ele é o rei, quem é? O Reino da Glória Jesus Jesus Ele é o Rei Ele é o Rei O Rei é o Rei da Glória O Rei é o Rei da Glória Glória a Deus, Deus, Deus é o rei, Deus é o rei Glória a Deus, Deus é o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração